Bom dia, um bom dia especial a todas as mulheres nessa data especial de celebração dos valores femininos. Eu peço licença ao ouvinte da PAN para usar esse espaço para fazer uma nota de esclarecimento, que na verdade é uma nota de repúdio. Eu li o seguinte comentário num vídeo do Morning Show no YouTube. Abre aspas. Na verdade, o nome dele, meu nome, é Caio de Arruda Miranda. Ele inventou o Coppola porque tem vergonha do Miranda, que é o sobrenome do pai dele. Esse foi um de alguns comentários. Eu cliquei nesse link e clicando eu tive acesso ao subterrâneo da internet, um perfil obscuro no Twitter, que fez a seguinte postagem. Abro aspas de novo. Caio Coppola é um nome artístico que ele abraçou a ponto de até colocar o sobrenome na própria mãe. Então a pergunta que fica é, por que essa gana de esconder o próprio sobrenome? Quem é Caio de Arruda Miranda? Anexados a esse tweet, uma foto da minha mãe, que está circulando aí pela internet, mais de uma inclusive, e um cadastro com o nome dela de casada, que é Mariângela de Arruda Miranda. Essa narrativa, Edgar, de que eu menti sobre o meu nome para enganar o público e apagar o meu passado, infelizmente viralizou na esgotosfera da esquerda. Eu me recuso a citar nomes porque a gente deve evitar ao máximo dar palanque para quem é mau caráter. Mas o meu compromisso com o ouvinte da PAN segue inabalável. Então vamos aos fatos só para questão de esclarecimento. A minha avó, que era imigrante italiana, veio para o Brasil fugindo do fascismo, inclusive, se chamava Antonieta Coppola. O nome de solteiro da minha mãe, portanto, é Mariângela Coppola. Quando ela se casou, ela abriu mão desse sobrenome. A mesma coisa aconteceu comigo no batismo. Eu só tenho o sobrenome do meu pai, Arruda Miranda. Até 2014, esse era o nome que eu usava profissionalmente. Em 2015, como a gente já falou aqui várias vezes, eu montei uma banda de rock que compunha, que fazia músicas em inglês, certo? Não só isso. A gente tinha uma turnê planejada, que de fato foi realizada para a Inglaterra e Estados Unidos. Pegando aí os meus roqueiros preferidos, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl, ficaria muito esquisito um roqueiro chamado Kyle de Arruda Miranda. A Arruda não é sonoro e Miranda, por influência da obra de Shakespeare, se tornou um nome próprio feminino na língua inglesa. Por isso, eu passei a adotar o sobrenome Coppola, a partir de 2015, publicamente, que é o meu sobrenome por parte de mãe, é o sangue que corre na minha veia. Em novembro de 2016, Edgar, a minha avó faleceu, infelizmente, a dona Totô. E, um mês depois, veio a ideia de fazer um vlog no YouTube e no Facebook. Em homenagem a ela, eu mantive o nome que eu usava desde 2015, que é o Coppola. Até porque já existia um canal chamado Kyle Miranda, que falava de política tanto no Facebook quanto no YouTube. Um canal homônimo que tratava do mesmo tema. Então, assim, foi para fazer essa diferenciação, mas principalmente para homenagear a minha avó, que eu mantive o Coppola. Essa informação está disponível em entrevistas que eu tenho dado nas últimas semanas. Então, a timeline é muito clara. É um nome que eu uso desde 2015, em homenagem à minha avó, eu uso como YouTuber em 2016. Eu comecei aqui na Jovem Pan não como contratado, como convidado. E fui anunciado ao grande público como Caio Coppola, YouTuber. Então, a coerência se mantém. Alguns outros fatos. Há anos, o meu perfil pessoal no Facebook, que é a única rede social que eu tenho, porque o Twitter e o Instagram são contas fake, é Caio de Arruda Miranda Coppola. Certo? Isso é público. Da mesma forma, a razão social da minha empresa é Caio de Arruda Miranda. Portanto, eu sequer usei o nome fantasia da empresa para disfarçar qualquer coisa do tempo. E aqui no Morning Show, eu já mencionei e citei o meu avô, que foi um grande jurista, um grande homem, o doutor Darcy Arruda Miranda. O único motivo pelo qual a esquerda não conheceu o meu nome de batismo é porque ela não me perguntou. Ou talvez porque teve preguiça de pesquisar, já que eles costumam ser menos afeitos aí, ao trabalho. Agora, falar que eu tenho vergonha do sobrenome do meu pai, falar que eu uso a minha própria mãe para construir narrativa política, e mais, dizer que eu criei um pseudônimo para enganar o público da Jovem Pan e apagar meu passado, e isso bateu todos os recordes de canalice. Todos. Será que eu estou incomodando tanto em quatro meses de carreira? Será que eu estou incomodando tanto que vocês precisam mentir sobre a minha família e até meu sobrenome em seus vermes? É isso? Bom, o único momento positivo disso tudo, eu conversei com os meus pais, pedi desculpas por eles terem, enfim, ficado no meio de tudo isso. Eu recebi uma carta maravilhosa da minha mãe, falando que a minha avó estaria muito feliz, muito contente, onde quer que ela esteja, sabendo que o nome dela está sendo associado a sensatez, inteligência e serenidade. E que se até o homem mais genial que pisou na face da terra, que foi Jesus Cristo, foi atacado injustamente, o que dirá de nós, pobres mortais. Então, eu agradeço a compreensão dos meus pais, eu agradeço o apoio da minha família. E sobre a dona Mariângela, que é uma senhora que está sendo covardemente atacada na internet, ela, assim como eu, tem o hábito de ler os comentários do YouTube do Morning Show. Então, quem quiser passar algum recado para ela, certamente essa mensagem vai chegar para ela. E eu conto com vocês, com o público da Jovem Pan, especialmente na internet, para compartilharem a verdade. A verdade, ela sempre prevalece, ainda que com algum esforço. Muito obrigado pelo espaço.